Com muito carinho e grande emoção Pra minha mãezinha fiz esta canção Simples homenagem, mas de coração Para agradecer sua dedicação Mãezinha querida, mesmo estando ausente Eu não te esqueço, te trago na mente Tu és meu passado, futuro e presente É a coisa mais linda na vida da gente Eu era criança, você padecia Mas nunca em seu rosto faltou alegria Mesmo estando triste, você me sorria Com seu sofrimento ninguém percebia O tempo passou e com ele eu cresci Um dia casei-me, tive que sair Você ficou triste quando eu parti Mas os seus conselhos jamais esqueci Hoje velhinha de rosto enrugado Os cabelos brancos, um olhar cansado O quanto sofreu pra me ver criado Mãezinha, um beijo do seu filho amado Mãezinha, um beijo do seu filho amado Obrigado.